Gente, hoje eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente! E hoje estamos aqui no Flitter Facilite, gente. Só que, ó, vocês estão vendo? Nós estamos com fotos de perfil, gente, isso mesmo. Pra quem ir lá no nosso perfil do Roblox, vai ver essas fotinhas aqui na nossa fotinha do perfil lá do Roblox, né, do nosso perfil. Enfim, gente, e esse é o vídeo de hoje, gente, vestido assim, ó, com esses negocinho na cara. Eu de gatinho e o Kawan do Kukê com a galinha e de óculos. Migo, mostra o que é, ó, que bonitinho. É isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Bora lá e já dê seu like e é isso. Gente, como eu sou aqui, estamos no aeroporto. Eu sou sobrevivente. Migo, vamos agora fugir dessa palhaçada aqui, entendeu? Ai, gente, esse gatinho é tão bonitinho, gente. Eu achei tão fofo. Meu galo é descolado. Eu tô sentindo a besta já aqui. Ela vai subir, ela vai subir, não vai. Vai, vai. Menina. Menina, escuta, gente, pra quem quiser, é, essas fotinhas que eu queria colocar no perfil pra pesquisar, é só pesquisar na loja, é, PF, não, PFP, é, PFP. Procura aí isso na loja que vocês vão achar um monte, gente. É, eu peguei essa daqui. E o Kawan pegou a da galinha. Do galo, né, no caso. A dela. Tá vindo aqui, pô, Tries. Vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Pulou! E eu corri pra lá, meus amores. Tchau, eu tô indo embora. Meninas, cês vieram tudo comigo. Seus cão. Vem, bichinha, Marilene. Ah, ela não viu, não. Marilene. Que fofinha. Não entra. Oxi, meu Deus. Mas é uma miséria. Ela tá indo por aí. Tô vendo? Voltou por aí? Tá aqui. Ela tá parada. Eu vou é pegar, é todo mundo. Quer ver ela sair? Não. Ela não vai fazer uma parada dessa. Mulher, cê não fechou a porta do meio? Não, ela tá parada. Calma. Olha. Se ela sair, eu vou ficar tão triste. Aqueles, gente. Porque já é a vigésima... Já é a vigésima partida que a gente tá tentando gravar. Mas enfim, bora. Vou ser honesto. Olha, tem outra aqui conosco. Conosco. Sushi. A Xuxi. Xuxi. Olha, vamos a cocinar Xuxi. Mulher, tu é o Dermone. Eu errei, é? Ai, Jerem. Ela tá parada. Aqui temos legumes, tomate, finagre, azeite e o pescado. Calma. Vamos salvar de las cabeças. Tá. Eu, hein? Menino louco. Cadê? Ai! O que? O que? Pensei, eu fiquei nervoso. Quem é que tá no chão? É tu? Ai, não tem ninguém no chão, não. Vamos. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Nessa casa. Nessa... Nesse... Nesse cômodo. Ai, Deus. Gente, por um pouco ela não me pega, me treme todinho. Não erra. Não erra. Nós careca de costas. Gente, não pode usar nenhum acessório porque senão passa. Aí a gente tem que ficar careca. É, só com o rostinho. Nenhum rosto aparece. Ela tá por aqui. Ah, não tá, não. Vai terminar que já tem uma porta aqui do lado. Vamos arrasar. Ah, vai ficar porque a gente é incurable. Vamos topa, Bo. Olha. Vou hackear pra ganhar meus pontos. Também. Não erra. Nossa, eu não sei como não errou. Também não, porque apareceu um negócio... Na hora que você entrou, eu apertei. Ai. Fica de olho. Fica de olho em ele pescado. Bora. Arrasamos, gente. Falta só uma pessoa. Falta só a Xuxi. Que isso? Tu viu? O quê? Que legal. Agora eu não sei mais onde ela. Ela tava escondida. A Penny? Aham. Dentro da parede, a Xuxi. Passada. Gente, arrasamos. Essa bitinha aqui, engraçada. Adorei, adorei as skins. Gente, se for inscrito, um beijo pra Marilene, pra Sofia e pra Penny Cat, gente. É isso. Bora lá pra próxima partida. X sou eu. É o Kawan, galera. Eu tô procurando o vídeo do Sushi, mas eu não achei. É, mãe. Do nada o Kawan. Eu sei qual que é. Do é o pescado. Aí ela... Minha muneca. Minha muneca. Limão, tomate, vinagre, aceite e pescado. Aqui vai fazer as cabelhas. Minha muneca. Eu mostrei ontem pra minha mãe. Tá na nossa conversa do Instagram, mulher. Ah, o que acha? Eu passei... Eu subi um monte pra mostrar pra minha mãe. Ai, minha mãe. Menino atentado. Minha muneca. Ai, ela tadinha da bichinha. Ai, gente. Eu vou botar aí pra vocês verem o vídeo. Eu passo mal. Sai! Deus te abençoe! Ai, amigo. Por favor, faça isso comigo, não. Eu tava aqui normal. O meu, você é um gatinho. Mãe! Eu vou ser honesto. Eu acho que eu não preciso fazer isso. Não, eu vou ser honesto. Eu vou cozinhar a sushi. Aqui temos o pescado. Vamos abater ele o pescado. Vamos congelar ele o pescado. Vamos abater outro pescado. É porque eu tô concentrado, né? Eu já tô correndo e tô me tremendo. Mego! Como é que você sabia que eu tava aqui? Não vale um negócio desse. Para! Vai se catar! Vai se catar! Eu nem tô te levando, menina. Para. Eu sei, mas você vai me pegar já já, ó. Vai. Eita! Só vem, só vem, só vem, 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 vem. Achei! Olha que burro. Vai não, gente. Vai levantar. Vai levantar, meu Deus. A sushi vai levantar, meu Deus. Corre, 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 corre. Run fast for your father, fast for your mother. Meu Deus, a Sofia! A sushi salvou a outra. A razão. Deixa a Sofia. Sai, camper. Fica a boca aqui, ó. Gente, eu só tô aqui com meus gatinhos. Se eu morrer, eu morrer. Se eu não morrer, eu morrer. Fica a boca. Ih, ninguém vai vir me salvar, não. Fica em paz. Literalmente. Eu também, ninguém vai conseguir vir me salvar. Tenho certeza disso. Viagem. Viagem. Ah, gente. Isso é uma palhaçada, tá? Isso é uma palhaçada. Eu só queria dizer isso. Não vale um negócio desse. A menina fechou a porta na minha cara. Ela é idiota. Olha aqui, a sushi. Vou pegar a sushi. Eu tô revoltado. Eu vou morrer. Entendeu? É uma palhaçada. É uma palhaçada. Você não deixa de ser idiota. Você não deixa de ser idiota. Pô, mulher, eu vou morrer. Não vale um negócio desse. E a outra tá lá hackeando, em vez de vir me salvar. Acho lindo isso. Um negócio desse. Pega ela e mata ela logo também. Essa Marilene. Olha, gente, que ódio. Olha, eu e a sushi toda presa, toda cagadinha. E a outra querendo se achar. Tu acha? Ó, mata. Pega, tome. Como é, amiga? Você acha que eu tô liso? Eu não vou lhe pegar. Você acha que você vai morrer pra mim? Você acha que você vai morrer pra mim? Ó, e o Kaoha ganhou, meu amor. A galinhazinha ganhou. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é que fica. Ó. Olha lá a foto do Kaoha. Paro. Tô passando mal. Gente, é isso. Vamos pra próxima partida. Gente, começou o Soul Sobrevivente. Você, Kaoha Zero, hein, ó? Eu sim também. Eu sigo procurando o vídeo do Xuxi. Ai, gente, mas eu vou ter que sobreviver. Meu Deus, tem um menino aqui nível 700 e tanto. E é ele, a Maritona. Emanuel, gente. É o Skrita Emanuel. Um beijo, Emanuel. Lembra do outro vídeo que ele tava? Não. Mas é isso. Tem dois PC aqui no celeiro. Ah, mas eu já apareço perto do menino. Não vale. Meu Deus, gente. Ai, gente, eu já vou morrer. Ele tá no celeiro? Não sei, eu tô no celeiro, Hackeano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não sei o que será de mim, gente, desse menino bom. Já corri, já. Mentira. Gente, eu vou aqui ficar nesse PC aqui. Ai, meu Deus. O skin dele é tudo. A skin dele? Ai, meu Deus, amigo. Eu vou ter que ir lá te salvar? Todos, todos, todos por um. Eu vou salvar o Kawhore. Se eu morrer. Gente, ele tá de escoteiro. Eu vou te matar. Ô, eu vou te salvar. Eu vou te matar. Se eu morrer, foi dando minha vida pelo meu melhor amigo. Gente, é isso. Bora. Cadê você aí, John? Nossa, amigo. Me salvaram já. Tchau. Ah, não. Eu não acredito que eu andei até aqui. Praticamente, cheguei. Com o marretão atrás de mim. Vem raquear comigo, então. Ele tá vindo, amigo. Eu tô sentindo. Pera. Vai. Tá mesmo. Ele viu, amigo. Ele viu. Ele viu. Ele me pegou. Como ele me pegou? Como assim? Ele me pegou, gente? E ele pescado. Que menininho idiota. O José Manuel. Sei lá, esqueci até o nome dele. Foda, velho. Ai, meu. Ninguém me enxerga lá. Estranho. Gente. Céu, amigo. Odeio. Você vai perder já, é? Não acredito no negócio desse, né? Vai morrer. E o carro vai ficar com Deus. É isso, gente. Um beijo. Migo. Vem, bichinho. Lucas, abriu. Eu tô... Lucas, mulher. Gente, eu não vou morrer. Eu não quero morrer agora. Vocês estão aí numa luta? Lá veio o Lucas e fugiu. Pegou o Lucas de novo. Ai, que caceta. Gente, eu só sei que eu tô aqui hackeando um PC. Eu não vou sair daqui. Se alguém morrer, a culpa não é minha. Corre, Lucas. Corre, Lucas. Corre, Lucas. Run fast for your father. Fast for your mother. Não, 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 não. Olha... Não entra, não! João, a mulher já vai morrer. Meu Deus. É agora que é a minha morte. Isso é a apelação, Emmanuel. Nível 724. Oh, é a apelação, velho. Eu jogo essa meldia. 50 anos. Ai, pegou o Lucas de novo. Que malhaçada é essa? Que isso, gente? Onde é que eu tô, meu Deus? Eu até me perdi todinho. Eu tava. Emmanuel, mulher. Gente, eu vou continuar aqui no meu PC. Eu não quero morrer, tá? Então eu vou ficar aqui no meu PC. Eu não quero morrer. Eu não quero. Eu não autorizei. E você é isso? Apaga isso agora! Amigo do céu. Você tá com a Raquel no PC? Onde é que você tá? Eu não. Tô atrapado em cima daquela porta do celeiro. Aquela alta. Tô aqui em cima esperando alguém. Eu tô aqui no... Ai, pegou de novo o Lucas. Cadê o Lucas? Onde é que foi? O Lucas. Pula a mesa. Pula a mesa. Salve o Lucas. Torre, Lucas. Ó, tô aqui. Pegou o bichinho aqui. Corre, menino louco. Tô com medo. Tô com medo. Meu Deus, a gente tá aqui. Um computador. A gente tá... Eu tô aqui, Anoto. Meu Deus do céu. Terminei um. Terminei um. Terminei um. Pegou o Lokes. Ai, Deus. Ai, meu Deus. E agora? Ai. Tô me tremendo. Tô de olho. Tô de olho. Fica agora. Eu não tenho um número no meu telefone. Salve o Lokes. Morreu de novo o Lokes. Ou o Lokes, macho. Eu não aguento mais sofrer. Eu vou errar no final pra chamar a atenção dele. Chama. Erra. Morre. Fala, mulher. Que isso? Eu, hein? Pedindo pra eu morrer. Tô nervoso. O Lokes, mulher. É você que tá salvando ele? É, sim. Mulher, não seja pica. Pelo amor de meu pai. Eu vou hackear o Lokes. Menina! O Lucas se foi. Eu hackei outro. Falta dois PC. O do cereiro tá quase terminado. Meu Deus. Eu só preciso chegar lá. Por que Deus é tão difícil assim? Por que Deus é tão difícil assim? Ui! Fica, avaliona. Não burro meu telefone. Ah, não. Véi. Eu vou hackear o do cereiro, tá? Quase. Fica lá. Onde tem o banheiro? Eu sei. Amigo, mas não vai dar tempo de eu chegar. Você vai morrer. Raquei, raquei, raquei. Me esquece. Não ligue mais pra mim. Eu não vou conseguir ganhar. Me esqueça. Não ligue mais pra mim. Espera, mulher. Pra ir pra porta. Se esconde. Espera ele ir pra eu ir e sair daí. Ele viu. Mentira. Viu não, Geraldo. Viu não. Ele vai olhar lá. Você tem que ficar em cima do cereiro. Porque aí quando ele sair, você vai pra outra. Eu tô aqui. Calma. Não, esse ele não é o cereiro, não. Tá, mas é a casa. Mas eu vou. Calma. Você não vai saber daí, não. Fala na hora que ele sai daqui. Ele saiu? Ah, eu tenho que dar pra me expectar. Ele tá na porta daí. Onde você tá. Oh, meu Deus. Ele tá indo lá pro cereiro. Vai, vai. Ele voltou, 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 voltou. Espera. Ele tá olhando de novo. Ele tá indo lá frente da porta. Agora ele tá indo lá pro cereiro. Vai, vai, Geraldo. Calma. Eu tô com medo de voltar. Ele tá lá no cereiro. Tá voltando. Abre. Abre. Não vai dar tempo. 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 Aaaaaah. Vai dar tempo. Eu tô falando que não vai dar tempo. Manoel, eu te odeio! Ó, véi, mas também eu no level 55 jogar com uma pessoa do level 724 é, né? Por favor, gente, eu tô aqui quase não falando palavrão, mas é gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi esse eu não vou mandar um beijo pra Manoel, vou mandar só pros outros, então assim, um beijo pro Lucas e pro Lox, tá bom? Emanoel vai ficar sem, tô brincando, gente, um beijo Emanoel você arrasou, jogou demais, é isso gente, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, gente! E aí E aí E aí E aí E aí